Eu estou aqui com o grande Chris Jones e, por favor, diga algo sobre João Gilberto. Por favor, Chris. Meu amor absoluto. Eu o conheci em 1955, no Hotel Glorier, com o Dizzy Gillespie, Antônio Carlos Chobin, Estrude e João Gilberto. E ele vai sempre ser parte do meu coração. Beleza pura! Muito obrigado! Muito obrigado, Brasil! Obrigado! Lá vai, gente! Obrigado!